Música Olá, meu nome é Francisco Henrique, eu estudo jornalismo aqui na UNG. Uma instituição que em mais de 40 anos preparou cerca de 70 mil profissionais para o mercado de trabalho. E eu, Pamela Guimarães, futura engenheira. Faço parte dessa imensa comunidade acadêmica, da qual vocês passam a integrar a partir de hoje. Queremos, em nome da comunidade UNG, dar as boas-vindas e desejar muito sucesso nesta trajetória que se inicia. Apresentaremos, a seguir, uma das principais características da nossa universidade, a sua responsabilidade social. Música A cidade de Guarulhos destaca-se como uma das maiores economias do país, nas áreas de serviços, tecnologia e produção industrial. Aqui, começou a ser escrita a história da UNG, uma das universidades mais tradicionais e inovadoras do país. A UNG é referência em ensino, pesquisa e extensão. São quase 70 cursos de graduação, entre licenciaturas, bacharelados e tecnológicos. Três programas de mestrado e um programa de doutorado. Todos recomendados e bem avaliados pela CAPES. Sem falar nos mais de 200 mil atendimentos sociais, a comunidade por ano. Música A universidade está em Guarulhos. Música No Campo Centro e na Unidade Dutra, as margens de uma das mais importantes rodovias do Brasil. Música O Campo Estacoaxetuba fica na região do Alto Tietê. Música E o Campo São Paulo Centro, na capital paulista. Música Instalado no Shopping Light, é em um prédio tombado pelo patrimônio, com localização privilegiada. Para garantir ensino de qualidade aos seus alunos, a UNG dispõe de moderna infraestrutura, com mais de 90 laboratórios e biblioteca atualizada. Além de professores com grande experiência e elevada titulação. 65% deles são mestres e doutores. Música Um importante pilar para a UNG é a extensão universitária, responsável pelo desenvolvimento de ações sociais e beneficentes. Afinal, a universidade que se preza precisa retribuir e compartilhar o conhecimento que produz e convidar a sociedade a participar deste processo. Por aqui, os alunos distribuem seu tempo entre pesquisas na biblioteca, aulas teóricas e práticas e no atendimento das demandas sociais. Música São programas e projetos de extensão daqui. Participações em ações e eventos sociais da LIS. O resultado são alunos, futuros profissionais, conscientes de seu papel na sociedade. Música Algumas iniciativas da UNG objetivam despertar essa consciência antes mesmo do ingresso do aluno na instituição. É o caso do programa UNG Cidadã. Música No momento de inscrição para o vestibular da UNG, o candidato indica uma instituição assistencial. Para receber o valor da taxa que ele paga para realizar a prova. São diversas entidades cadastradas das cidades de Guarulhos, São Paulo e Itacoacetú. Desde o início dessa iniciativa, em 2006, mais de 300 mil reais foram repassados a essas instituições. A vigilância veio e solicitou algumas adequações. Então essa verba foi destinada para a colocação de telas na cozinha. Os alunos que estão entrando na faculdade, tem que ter essa consciência que, além de estar buscando conhecimento, já está ajudando o próximo. A UNG tem um papel muito importante na nossa vida, porque as nossas verbas não saem no tempo esperado. Então a UNG é uma parceira nesse sentido. Música Nesse último ano, a verba da UNG foi destinada para a compra de alimentos. E foi repassada para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. Música Outro exemplo do papel social da UNG é a UAD. Universidade aberta à terceira idade. Desde 2006, este programa proporciona atividades que visam uma melhor qualidade de vida física e mental. Preparando os maiores de 50 anos para uma plena convivência com a sociedade moderna, dinâmica e globalizada. Música A mais antiga iniciativa social da UNG, o PADAC, Programa Ação Docente-Discente Assistencial Comunitário, completa em 2012, 30 anos de história. Foram mais de 300 mil atendimentos nos municípios de Guarulhos, Itaquá, Arujá e São Paulo. Por meio de diversos projetos que reúnem em inúmeras equipes multidisciplinares, alunos de educação física, enfermagem, fisioterapia, fonaudiologia, nutrição e psicologia. O PADAC viabiliza o desenvolvimento de relações entre a universidade e os vários setores sociais. A UNG também possibilita que a população, independentemente de escolaridade, tenha acesso ao conhecimento e vivencie a universidade. Música Todos os meses de janeiro e julho, a UNG abre suas portas para os cursos de férias. São cerca de 700 cursos ofertados anualmente, em todas as áreas do conhecimento, abertos à comunidade e oferecidos a preços bem populares. Uma iniciativa que em 2009 rendeu à UNG o prêmio Top Educacional. De portas abertas, diariamente as clínicas de odontologia, fisioterapia, análises clínicas, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e enfermagem, beneficiam centenas de pessoas com atendimentos e procedimentos. Há ainda os atendimentos realizados pelo Hospital Veterinário, Escritório Jurídico e Escritório de Arquitetura. Além de programas permanentes, a UNG desenvolve diversos projetos em prol da comunidade, sempre contando com a participação de alunos, atores fundamentais dessas iniciativas. Música A realização de campanhas do agasalho e de arrecadação de alimentos. O desenvolvimento de atividades no dia do ensino responsável. O estímulo à doação de sangue e medula. O serviço de ecoterapia. Programas de concessão de bolsas de estudos a estudantes de baixa renda. O projeto Engraxar de Cidadão. Essas são algumas das iniciativas desenvolvidas pela UNG, que reforçam sua característica de instituição beneficente. Ao possibilitar que alunos exerçam o espírito solidário, a UNG incentiva-os a interagir com as comunidades que o serve. E é assim que a nossa universidade nos prepara para atuar no mundo do trabalho. Profissionais de excelência, cidadãos imbuídos de ética e responsabilidade social. Música Com essas ações, a UNG mantém o projeto idealizado por seus fundadores, que planejaram uma instituição feita por pessoas e para pessoas. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri